Oe-a-oe-a-oe-a, ae-a-oe-oe-oe-o É show, é show, é show, a festa vai começar É show, é show, é show, a festa vai começar Eu vou te mostrar o nosso legado, o drible perfeito é assim Pra ser o jogador vencedor é preciso chegar ao fim Você vai vencer, o mundo vai te assistir Mas só acreditar e querer é o teu destino Uma nação em busca do gol Vai começar, show, é show, é show, a festa vai começar É show, é show, é show, a festa vai começar Oe-a-oe-a-oe-a, sinta a terra tremer, sinta o peito arder Ouça, basta acreditar Oe-a-oe-a-oe-a-oe-a, você nasceu pra vencer Você vai vencer, ninguém pode mudar Você vai vencer, o mundo vai te assistir Basta acreditar e querer, basta acreditar e querer A força que tem pra defender a sua nação Vai começar, é show, é show, é show, a festa vai começar É show, é show, é show, é show, a festa vai começar Precisa acreditar, acreditar pra conseguir, pra enfrentar Nem que haja dor por onde for Você é o campeão Você é o campeão Let's go! Oe-a-oe-a-oe-a, ae-a-oe-o-e-o Vai começar Oe-a-oe-a-oe-a, ae-a-oe-a, ae-a-oe-o Vai começar É show, é show, é show, a festa vai começar É show, 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 Vai, vai, vai